Meu nome é Zoraida, moro em Niterói há 20 anos, nasci em uma família católica, tradicional nasci dentro de um ambiente contrário totalmente a qualquer aborto, qualquer pensamento, vida ou qualquer atitude contrária às leis de Deus, então isso faz parte de mim e da minha família, eu jamais me vejo ver alguém da minha família ser a favor do aborto, não existe. Nós somos, somos muito militantes, sempre fomos, não só contra o aborto, mas contra qualquer algo que seja contrário às leis de Deus. E quando a Vitória nos convidou para rezar o Terço, isso complementou a minha rotina, a minha rotina, muito, porque eu já estava acostumada a orar, mas isso só adicionou muito. E minha família, aqui no Paraná, outro estado, no mesmo horário que eu rezava aqui na praia, eles reuniam lá e rezavam o Terço lá, nas minhas intenções. Nós temos muita convicção, muita certeza do valor da oração. Então, nós somos uma família, graças a Deus, e eu, meu marido, minha família, rezamos muito, porque a ação é importante, mas sobretudo rezar e sofrer. Sofrer através do jejum, como você sugeriu aqui, achei muito bom. Que a oração move tudo. Que Deus é que vai agir, como você disse. Então, nossas orações são pequenas. As orações são pequenas. Isso é o que eu penso. Mas eles vão chegar ao Deus em qualquer lugar. Eu gostei muito desse movimento, achei super interessante. Eu encontrei esse movimento muito interessante. Estou parabenizando essa ação de vocês. Principalmente por você ter sido de outra religião e tornado católico. Estou muito feliz. Estou muito feliz. E agindo, sendo ativista mesmo em prova vida. E como ativista, como pro-life. E é isso que eu gostaria que todas as pessoas, além de não fazer o aborto, mas voltassem a Deus. A voltar à igreja católica verdadeira. Isso é o que eu também desejo que as pessoas possam voltar à igreja verdadeira. E ver a verdade. Ok? Excelente. Ok.